Vamos lá com os próximos 53 anos. Desde que aguentes daqui a 3 anos, o recorde do mundo é 54 a 80 e tal. Isso é que era de volta. Disseram-me que temos para ir um massagista, não é? É um grande dinheiro. Ele quer ir em casa dos filhos. Temos que pagar para ir lá. Temos que pagar? Nós ganhamos! Las grandíssimas letras! De la final de 35 anos, o maior balcínio de infalores. Velocín, Velocín e Fabiano Gal convertei com o soldado para lheito da Guga familiar. Min Aoibano, Alessio, Guga familiarizou, –另外! Min Aoibano, Sylvia familiarizou, que é. Av'sendei lá. Vamos lá, tudo bem, faz! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, vamos!